Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas de Amoriflade, a Fazenda 13. Rico provoca Solange e Tati responde, deixa essa bicha pra lá. Rico acordou nesta tarde pouco antes das 16 horas em a fazenda. Ele se dirigiu para a cozinha onde Solange estava sentada na mesa de jantar com Tati. Rico e Solange brigaram no fim de semana. Acordei, anunciou Rico em voz alta, enquanto caminhava pela cozinha, provocando Solange. Quer queiram vocês, quer não gostou, tá gostado, não gostou o problema de vocês. Quer ir embora, pode ir embora. Solange se mostrou visivelmente irritada. Tati aconselhou, Sol, deixa essa bicha pra lá. Quer fazer carreira aqui, disse Solange. Tô melhor pronto pra guerra, continuou Rico, proferindo pela cozinha. Quando eu tomo um nojo da cara de alguém, não adianta, comentou Solange com Tati. E aí pessoal, o que vocês acham dessas provocações do Rico aí com a Solange e a Tati aí, que não está com paciência aí pra brincadeira aí na fazenda? Deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho, pra toda vez que eu postar vídeos novos de vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.